Olá, eu sou Vera Lúcia, o plantão de notícias da TVI começa agora. Pix Automático, no segundo bloco, Projeto Baldins do Bem. E para terminar, Cássio lança loja virtual, em instantes. Pix Automático. Foi anunciado na quinta-feira, 7 de dezembro, pelo Banco Central BC, que a partir de outubro de 2024, o Pix Automático vai entrar em operação. Com essa modalidade, o cliente poderá agendar o pagamento de despesas, como parcelas de empréstimos, contas de luz, academias, escolas, faculdades, contas de água e condomínios. Mesmo já tendo a opção de débito automático, na avaliação do Banco Central, o Pix Automático alcançará mais pessoas. Independente do banco que tem conta, a empresa poderá oferecer a possibilidade de pagamento automático via Pix. A modalidade abrirá possibilidade para que apenas instituições entrem nesse mercado. Para pessoas físicas, o Pix Automático não terá tarifa. Já para empresas, dependerá do acordo entre a instituição financeira e o banco. Projeto Baldins do Bem. Foi realizado na sexta-feira, 8 de dezembro, pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, a SECAP, a 23ª edição do projeto Baldins do Bem, na Praça Agroecológica Emilton Santos, que contou com a participação de 48 voluntários. O projeto, que teve início em janeiro deste ano, distribui 5 mil baldes para que os moradores guardem sobras de legumes, frutas, verduras e troquem por produtos das práticas, agroecológicas ou na Fazenda Pública Joaquim Pinheiro. O evento também teve a doação de garrafas PET, caixinhas de leite, tampinhas, eletrônicos e grama, onde conseguiu receber 3 toneladas de resíduos e compostados, arrecadando 166 quilos de resíduos orgânicos. A TV Brasil marcou presença no evento e fez uma reportagem. A edição deste ano, com colita agroecológica, terminará no dia 22 de dezembro. Cássio lança a loja virtual. Na terça-feira, 12 de dezembro, o goleiro do Corinthians, Cássio, lançará a sua loja virtual, onde será comercializada a sua própria linha de produtos, como copos, pelúcias, camisetas, quadros personalizados, entre outros. Nesta semana, o goleiro fez um ensaio fotográfico com alguma das camisetas que estão em seu catálogo. Segundo Cássio, a loja será um local onde o fã poderá adquirir produtos próprios com a sua marca. A ideia da loja é poder se aproximar das pessoas que admiram ele e o seu trabalho. Os fãs poderão encontrar diversos produtos através da loja online que aparece na pauta desta matéria. O plantão de notícias da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta nesta próxima quinta-feira. Nesta quarta-feira, 13 de dezembro, às 18h, convido a todos vocês para uma entrevista ao vivo com a cantora Suzana Almeida e o violonista Rogério Peclat. Uma boa semana a todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri